Hora de fábrica dos óculos por aqui e quem ama moda, acompanha moda como eu, deve ter visto nos últimos deciles que aconteceram em Paris, em Milão, os óculos estilo bibliotecária. É uma grande tendência, não é, Gustavo? Que tá vindo com muita força e claro que a fábrica dos óculos tem. Eu estou aqui com o meu predileto dessa bandeja, que é um Armani e eles são assim, a característica deles é que eles são unissex, não é? Eles abrange longe e perto, né? Sim. Depende da situação. São chaves, não é? Aí tem várias marcas, né, Carla? Várias marcas, vários preços bolsos também, não é? Para todos os bolsos, mas a grande característica deles é que eles são menores, não é? Sim, sim, sim. Ó, bárbaro, né? Menores, aham. Me diz uma coisa, Gustavo, e há quantas a fábrica dos óculos anda agora no final do ano? É. Então acabou a promoção de 50% e entrou de 40%. Já é um bom desconto. Bom, bota bom desconto, quase. Em todos os óculos, todas as armações. Inclusive os solares, né, que o pessoal tá procurando bastante. Sim, agora é hora de comprar os solares, não é? E também de, até de presentear com óculos, não é? Natal tá aí, né? Natal tá aí, o marido tá precisando de um óculos novo, uma armação mais moderna. A mulher também. E é a hora, gente, a fábrica dos óculos é o lugar perfeito pra isso, pelo seguinte, porque além de um serviço impecável, de laboratório próprio, que significa muita rapidez na entrega, não é? Qualidade, a gente ser atendido somente por técnicos em ótica, não é? E pessoas que entendem o que vai ficar melhor pro seu rosto, a fábrica dos óculos ainda faz em 10 pagamentos, mesmo com desconto, Gustavo. Mesmo com desconto. Porque muitas lojas aplicam desconto só se for à vista, não é? Isso é o nosso diferencial, né, Carla? Os 40% e 10 vezes. 10 vezes. 10, 5, 4, 5, 5. Não compra quem não quer, né? Não compra quem não quer, né? Não compra quem não quer. Porque óculos, a gente precisa, principalmente o óculos solar pra proteção, agora no verão, não compre qualquer coisa na internet, porque as pessoas têm o hábito de comprar óculos solar. Compre qualquer internet, porque é barato, e depois você arrepende. Porque é muito barato, você arrepende, prejudica também os olhos, não é? Ah, isso aí é o que mais acontece. Que é o que mais acontece. E as lentes em dobro, gente, tem uma grande vantagem agora nesse período de férias também, porque a gente pode fazer o óculos de grau e o outro a gente pode fazer o solar. Solar, claro. Não é? Porque tu vai ganhar aquela outra lente idêntica que tu comprou, uma lente maravilhosa. Ah, isso aí. Não é? O que que temos mais pra hoje? Hoje nós temos, bom, as promoções em dobros, 10 vezes, 4%, e eu ainda tenho dois vouchers, pra quem quiser correr, tem ainda dois vouchers, da Lente Royer, um bom desconto. Então, quem quiser, aproveita aí, que é só mandar um WhatsApp pra gente, ó, eu quero a minha Lente Royer. Super lente, né? Quero a minha Lente Royer e a gente consegue. E vocês conseguem esse voucher? Reservar o voucher. Perfeito. Um bom desconto. Dá uma chegadinha na fábrica dos óculos, compra o teu presente, compra o teu óculos, já bota tudo nas 10 vezes, né? É isso aí. E sai de lá feliz. Se você não puder ir até a fábrica dos óculos, a fábrica dos óculos vai até você através do atendimento domiciliar, levando assim, ó, no mínimo quantos óculos? No mínimo umas 200 anuações. No mínimo umas 200, não é? Horário agora em dezembro continua normal, aos sábados, das 9 ao meio-dia, não é? E o horário do domiciliar pode ser daí... É a combinar. É a combinar. Menos no domingo, né? É, domingo eu descansa. Que domingo a gente descansa, né? Gente... E via feminíssima. Ah, é? Tem que ver o feminíssima no domingo, né? E o estilo próprio durante a semana. Tu te viu lá? Claro. Claro, né? Pra todo o Brasil. Eu e o Gustavo, ó, no estilo próprio, falando de um acessório que é indispensável. E a gente nunca pensa nisso, não é, Gustavo? Que tanto o óculos quanto a bolsa e o sapato, eles são indispensáveis. Tu pode abrir mão de um anel, de uma pulseira, de um colar. Mas esses itens. São acessórios realmente que a gente precisa. É a sua característica, né? Com certeza. É isso aí. Semana que vem tem mais fábrica dos óculos. Mas você pode ir até a loja na Berlim de Encontro com a Nova York. Uma quadra da Benjamin Constant.